Música Ah, de meu povo, demorei, mas cheguei, gente, aqui ó Avisando a minha sala hoje Fui uma forma, é, transformei, quer dizer, mudei de posição Botei o sofá assim, troquei o forro, dobrei o forro assim Tô na vibe de botar lençol, gente, esse lençol macio na cama Eu vou comprar mais pra sempre botar a cor, combinando com tapete Olhe, a mesma forma, né, isso aqui, tudo bonitinho Botei aqui, tudo ajetadinho aqui, gente, eu tô cansada, vocês nem sabem Botei aqui, meu espelho ainda tá pra botar aqui, porque tem que furar a parede, não coloquei Aqui, minha plantinha, minha jiboia, que eu tô apaixonada por minha jiboia Esqueci até de molhar ela, botei molhar Botei aqui esse cantinho das minhas banquinhas aqui, né Botei meu passarinhozinho aqui, coloquei a love, amor A minha bíblia, que meu esposo ganhou lá na UPA, onde ele trabalha Novo Testamento, salmo Sala, virei o forro, que esse forro aqui usa dois lados Virei o forro, botei ele aqui vermelho, né Botei as capinhas aqui, né, tô mancando Botei aqui e virei, tá esse jeitinho aqui, sempre, né Ali assim, ó o visual dela, essa salinha aqui Né, o visual, deu uma empadinha Isso aqui, o visual dessa sala hoje é assim Virei a capa, deixei ela vermelha Ó pra lá, né Ó Tá vendo? E agora eu vou ditar esse vídeo Pra vocês Ditar no meu cantinho de café E agora eu vou ditar esse vídeo 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 Obrigado.